Oi, eu sou Sérgio Alaban. Confira regras de jogos na Romir's Playhouse. Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi explicar as regras de Quartz. Quartz é um jogo publicado em 2015 pela Funbox. Ele é um jogo do Sérgio Alaban e do André Zatz, dois brasileiros. É um jogo muito bacana e é uma reimplementação. Quartz, na verdade, é a reimplementação do Ouro de Tolo, que foi publicado em 2011 pela antiga Sailicam Jogos. É um jogo de push your luck. No Ouro de Tolo você era um minerador, que ia para dentro de uma mina, e você minerava ouro e pedras preciosas. Só que se você minerasse pirita, que é o Ouro de Tolo, você acabava tendo que sair da mina sem nada. Já em Quartz, a temática é a mesma, só que você é um anão minerando pedras preciosas. E no meio da mina você vai encontrar cristais instáveis. Se você encontrar muitos cristais instáveis, você sai da mina sem nada, você tem um acidente. Aí você vai dizer, poxa, mas qual é a diferença dos dois então? A diferença é que o Quartz é uma evolução do Ouro de Tolo. Se você quiser, você pode jogar o Quartz como se fosse o Ouro de Tolo. Só que no Quartz você vai ter mais cartas de ação, você vai ter cartas de ação diferentes, você vai ter bônus diferentes para jogar, você vai ter toda uma sistemática diferente para ser jogada. Ok? Além disso, tem mais uma diferença bem grande. Em Ouro de Tolo, o jogo acabava quando algum jogador conseguisse atingir uma certa quantidade de dinheiro. Já em Quartz isso mudou. Você até pode jogar desse jeito, é uma variante, mas o jogo termina após cinco rodadas. O que está no manual é, você vai jogar cinco rodadas e aí quem tiver mais dinheiro ganha. Ok? Isso faz com que você sempre tenha uma quantidade fixa de rodadas e você saiba mais ou menos quando o jogo vai acabar. No Antigo Ouro de Tolo, o jogo podia demorar mais ou menos, dependendo de quanta sorte ou de quanto dinheiro que você conseguia ao longo das rodadas. E como eu já falei, tem uma variante um pouco mais tática. Você pode fazer combinações de cristais que valem mais na hora da venda. Bom, então vamos começar a preparar aqui o Quartz. A primeira coisa é esse tabuleiro central. O tabuleiro central você coloca no meio da mesa para todos os jogadores e esse marcador branco aqui vai indicar qual é o dia. Ok? Então do primeiro ao quinto dia, da primeira à quinta rodada. Então quando a gente começa o jogo, esse marcador vai estar aqui na primeira rodada. Ok? Note que tem uma coisa que eu achei interessantíssima nesse jogo, que é o seguinte. Tudo que está escrito nesse jogo aqui, exceto o manual e alguns outros lugares em que tem tradução, tudo está escrito em runas. Isso aqui está escrito em português, porém está escrito em runas. Então você teria que, para traduzir isso aqui, você teria que decodificar o que cada uma das runas dos anões significa. Bastante interessante. Um exercício bem legal para quem quiser ir correr atrás. A segunda coisa é o que cada jogador recebe. Cada jogador vai receber um vagão, que tem o lado aqui que vai mostrar o resumo de quanto vale cada pedra preciosa e quais são os combos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E quando ele estiver desse lado, ele está fora da mina. Aliás, uma boa dica aqui para quem quiser começar a traduzir. Aqui está escrito fora da mina. Ok? Cada jogador também vai receber uma carta. Essa carta mostra um baú de um lado, com espaço para duas joias, para você armazenar joias entre rodadas. E do outro lado você tem o resumo, tanto de quantas joias que existem, quanto de quais ações são possíveis. Então cada jogador recebe isso. Ok? Um monte de cartas de ação vai ser completamente embaralhado. E daí cada jogador recebe cinco cartas. Essas cartas são deixadas fechadas. Só o jogador que as recebeu sabe quais são. Adicionalmente, a gente vai colocar uma carta a menos do que jogadores aqui no meio. Então digamos que a gente esteja jogando uma partida com quatro jogadores, a gente vai colocar apenas três cartas aqui. Se a gente estiver jogando uma partida com cinco jogadores, a gente colocaria quatro cartas aqui. Então vou dar um exemplo aqui. Com cinco jogadores, a gente colocaria quatro cartas aqui. Uma carta. Duas. Fora isso, do estoque comum de dinheiro, você vai pegar aqui algumas moedas de um para colocar em cima das cartas. Onde você vai colocar? É bem simples. Você vai olhar embaixo da carta, você tem um valor mostrado. A primeira carta nunca tem nada. A segunda carta vai uma moeda. A terceira carta vão duas moedas. E a quarta carta vão três moedas. Ok? Isso é um bônus para quem comprar essa carta. Eu já vou falar sobre isso quando a gente explicar como é que funciona o jogo em si. Como é que é o andamento da rodada. Estes marcadores aqui de minérios para leigos, eles são deixados aqui de lado. Eles vão entrar no jogo também ao longo da jogada. E por último, as joias. Existem cinco joias preciosas. Ok? Então, a mais barata para a mais cara, o quarzo, a rubelita, a esmeralda, a safira, o rubi e o âmbar. Ok? E existe essa pedra verde mais clara, que é a pedra instável. Ok? Essas pedras todas a gente vai pegar, todas elas, vamos colocar dentro do saco preto, né? E aí a gente já está pronto para começar o jogo. O manual diz que o jogador inicial é o jogador que tiver a barba mais comprida. Mas se você não gostar dessa regra, eu pessoalmente uso sempre um aplicativo que define de forma aleatória quem é o jogador inicial. Eu falei dele em um vídeo do Jogatina de Quinta, vou colocar o link aqui em cima. Ok? Bom, quando chega na tua rodada, você tem uma de três possibilidades de ação. A primeira possibilidade de ação é bem simples. Você vai pegar, colocar a mão dentro do saco preto, ou seja, você está entrando a mina, e de lá você tira um cristal. Se você retirou uma pedra preciosa, excelente! Você não vai ter problema nenhum, ela vai valer dinheiro para você. O problema é que se você pegou e colocou a mão no saco e retirou uma pedra instável, aí você pode começar a ter problemas. A tua primeira pedra instável não gera problema algum. Porém, se você tirar uma segunda pedra instável, aí você teve um acidente. As duas pedras instáveis explodiram e você imediatamente sai da mina. E tudo que você tinha volta para dentro da mina. Você não tem nada. Tudo bem, existe uma pequena consolação por você ter explodido. Você vai ganhar um livro de minérios para leigos, ok? E esse livro, se você tiver com ele no final do jogo, ele vai valer três dinheiros adicionais, três moedas adicionais. Porém, ele tem um uso muito mais interessante. Do outro lado, ele mostra um cristal instável marcado como destruir. Isso significa que você pode usar este marcador para destruir um cristal instável a qualquer momento do jogo. Qualquer momento do jogo mesmo. Então, assim que você pegar o teu segundo cristal instável, por exemplo, antes dele explodir, você pode descartar este marcador e o cristal instável que você tinha volta para dentro do saco. Ou, quando você receber um cristal instável, devido à carta de ação de outro jogador, você também pode usar fora da rodada. Então, ele é uma excelente vantagem para quem pegou e teve o carrinho explodido. Ele é um handicap bem interessante, que é uma das grandes diferenças do Ouro de Tolu original. Ele torna o jogo menos punitivo para jogadores que têm pouca sorte. Só tem um detalhe importante. Você não pode ter dois marcadores desses em qualquer momento. Então, se você for explodir, você use ele. Porque se você não usar e explodir, você não vai ganhar um segundo. Tua segunda possibilidade de ação é você pegar uma das cartas que você tem na mão, escolher ela, colocar no descarte e usar a habilidade dela. Existem várias cartas. Eu não vou explicar todas elas, ok? Basta você ler o texto aqui, está bem claro o que ela faz. E ainda existe uma iconografia que também ajuda a não precisar ler toda vez o que ela faz, ok? Eu só vou comentar duas coisas. Primeiro, as cartas roxas, elas são cartas de contra-ataque, ok? Por exemplo, existe uma carta aqui que é a Isto Não Te Pertence Mais. Ela é um roubo. Você vai roubar de outro jogador duas pedras preciosas. Porém, se o outro jogador tiver a carta roxa só por cima do meu cadáver, ela vai anular o Isto Não Te Pertence Mais. Mas não apenas anular o Isto Não Te Pertence Mais, ela vai fazer com que você é que roube de quem tentou te roubar. E aí vem uma coisa interessante. Primeiro, ela é roxa para mostrar que ela é uma carta de contra-ataque. Segundo, do lado aqui em cima, bem no alto aqui, existe um texto bem pequenininho que está escrito Isto Não Te Pertence Mais. Ele está dizendo qual é a carta que ela contra-ataca. Então ela te dá uma dica de para qual contra-ataque ela realmente serve, ok? E além disso, existem várias cartas que citam, por exemplo, esta aqui, Chega Mais, ela cita Troque um de seus cristais valiosos. Sempre que uma carta fala sobre cristais valiosos, ela está falando sobre os cristais que estão aqui. Você não pode trocar ou você não pode usar ela para mexer, por exemplo, com cristais instáveis. Somente com cristais efetivamente valiosos, ok? Então, como eu falei, a segunda possibilidade é usar uma carta da sua mão para realizar a ação dela. E a terceira possibilidade de ação, digamos que tenha chego aqui na minha vez, eu já tenho algumas pedras preciosas aqui, eu estou com um cristal instável e eu não quero arriscar mais. Eu acho que isso aqui está bom demais. Eu quero sair da mina com o que eu tenho, sair seguro. Então a terceira possibilidade de ação é eu encerrar meu dia. Quando eu encerro meu dia, é bem simples, eu pego tudo que eu tenho, viro meu carrinho para fora da mina, deixo as joias aqui em cima e a minha carta resumo vira para o lado do baú, ok? Eu estou fora da mina, nenhum jogador mais pode jogar cartas de ação contra mim, porém eu também não participo mais da rodada até que todos os demais jogadores saiam da mina. Adicionalmente, quando eu saio da mina, eu pego uma carta de incentivo, ok? Qual carta de incentivo? O primeiro jogador a sair da mina vai pegar essa primeira carta de incentivo que não tem dinheiro nenhum em cima. O segundo jogador a sair da mina pega a segunda carta, o terceiro jogador pega a terceira carta, e o quarto jogador... Ah, aí é que muda. Aí funciona da seguinte forma, o quarto jogador, ou seja, o penúltimo jogador a sair da mina, não pega carta nenhuma, ok? O último jogador, sim, vai pegar a última carta que tem a maior quantidade de dinheiro. Porém, o interessante é que assim que o penúltimo jogador sai, ele estarta o fim do dia. O último jogador não pode mais jogar, ele simplesmente vai sair da mina, ok? Isso vale também para a mina dos jogadores. Digamos, por exemplo, que eu esteja jogando uma partida com apenas quatro jogadores, então eu tenho só três cartas aqui. O primeiro jogador a sair da mina pega a primeira carta, o segundo jogador pega a segunda carta, o terceiro jogador, ou seja, o penúltimo jogador, não pega carta nenhuma, e o último jogador é obrigado a sair da mina pegando a última carta disponível. Isso significa que sempre o penúltimo jogador sai sem nada. Agora, digamos que você tenha saído da mina porque você explodiu. Conforme eu tinha explicado, daí você já ganhou aqui o minérios para leigos, mas você explodiu. Se você explodiu, ou seja, teve um acidente, a carta que você teria direito, se você, nesta rodada, tivesse saído da mina, ela sai do jogo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha sido o primeiro jogador a ter tido um acidente. O primeiro jogador, ninguém saiu da mina, eu fui o primeiro jogador a sair da mina, mas por causa de um acidente. Então, a primeira carta que eu teria direito se tivesse saído da mina normalmente, ela simplesmente vai para o descarte. Ela não vai para ninguém. Depois que todos os jogadores saíram da mina, os anões que não sofreram um acidente vão para a cidade vender as joias que eles mineraram. A venda é bem simples. Cada joia tem o valor de face dela mostrado aqui. Então, por exemplo, o quartzo vale 1 e o âmbar vale 8. Porém, antes de vender, você tem o direito de pegar duas joias que você tem aqui e colocá-las aqui no teu baú. Digamos que eu coloque, por exemplo, essas duas joias azuis aqui no meu baú. Essas duas joias azuis, elas vão estar completamente protegidas de qualquer coisa. Porque elas estão lá no meu baú, lá na cidade. Elas não estão na mina comigo. Ninguém vai poder roubar elas, ninguém vai poder fazer nada com elas e elas também vão estar protegidas contra qualquer explosão. Elas estão lá no meu baú. E você vende o resto. Então, essa é mais uma das variantes, das coisas adicionais que foram acrescentadas na versão quartzo em relação ao ouro de todo. E aí vem uma segunda coisa que foi acrescentada na versão do quartzo em relação ao ouro de tolo, que é o seguinte. Além do preço de face, você ainda pode tentar usar um bônus. Existem quatro bônus diferentes que estão mostrados aqui no teu carrinho. Porém, não importa que você tenha peças suficientes para usar mais do que um, você vai ter que usar, no máximo, um bônus por venda. Ok? O primeiro bônus é bem simples. Se você tiver três cores iguais, você vai poder escolher uma outra cor e vender todos os cristais daquela cor pelo valor dobrado. Já se você tiver, por exemplo, quatro cristais de uma cor, você poderia escolher duas outras cores e vender todos os cristais dessas duas outras cores pelo preço dobrado. Se você tiver cinco cores diferentes, além do preço de cada cor, você consegue um bônus de oito adicional. E se você tiver seis cores, além do preço de cada uma delas, você ganha doze dinheiros adicionais. Isso faz com que, ao final do dia, você tenha que planejar bem para ver qual bônus você vai utilizar para lhe trazer mais dinheiro. Geralmente vai ter um que vai trazer um ou dois dinheiros a mais do que o outro bônus, quando você pode usar dois. E é para isso que você vai usar o baú. Quando você tem o baú, você tem a possibilidade de guardar peças importantes para que você use depois. Então, por exemplo, você poderia guardar um âmbar, esperando para que no futuro você consiga dobrar o valor dele, ou você poderia, por exemplo, guardar duas peças azuis para formar, por exemplo, um trio. Ou guardar, eventualmente, dois quartos, que são a peça que mais tem, esperando que na próxima rodada você consiga mais dois quartos para ter quatro quartos e multiplicar duas outras cores. E assim por diante. Então, o baú é uma forma tática de você planejar os próximos dias. Ok? Falando em próximos dias, assim que ocorre a venda, todas as joias vendidas, exceto, obviamente, as que sobraram nos baús dos jogadores, voltam para dentro da mina, ou seja, para dentro do saco preto, e a gente vai para o próximo dia. A preparação do próximo dia é bem fácil, a gente vai mexer o disco para o dia seguinte, a gente vai dar uma carta nova para cada jogador, ok? E a gente vai repor as cartas de volta, aqui as cartas de incentivo. Digamos que a gente esteja jogando de volta, a partida com cinco jogadores, então seriam quatro cartas de incentivo, e as respectivas moedas de incentivo em cima das cartas, conforme o valor mostrado ali embaixo. Quando chega no último dia, a gente joga uma rodada normalmente, porém, a venda tem um só detalhe, não adianta você armazenar joia nenhuma porque o jogo acabou, então você venda tudo o que você tiver. Fora isso, se você tiver sobrado com algum minérios para leigos, você ganha três pontos por ele, e as cartas de ação que sobraram na tua mão, você já deve ter notado, existe um valor aqui em dinheiro no canto superior esquerdo da carta. Isto é quanto esta carta vale se ela permanecer na tua mão no final do jogo. Então você vai somar todo o dinheiro que você tem, das vendas das joias, pontos pelo minérios para leigos, e pontos das cartas que você tem. Quem tiver a maior quantidade de dinheiro, ganha. Se der empate ou desempate, é pela maior quantidade de pontos nas cartas de mão que sobraram. Se continuar empate dessa forma, existe mais do que um vencedor. Existe uma variante dentro do manual, que ele chama de variante mais emocionante, que ela é o seguinte. Digamos que a gente esteja jogando em quatro jogadores. O primeiro jogador saiu e ganhou essa carta, o segundo jogador saiu e ganhou essa carta, o terceiro jogador, por exemplo, explodiu e essa carta sai do jogo, o quarto jogador saiu, penúltimo jogador. Na partida normal, o último jogador é obrigado a sair e vai ficar com essa carta. Na variante mais emocionante, o último jogador pode abrir mão dessa carta, ou seja, essa carta vai imediatamente para o descarte, em troca de ele poder continuar jogando. E aí ele vai, teoricamente, poder continuar jogando o quanto ele quiser, até que ele exploda, ou até que ele decida parar. Vamos lá. Essa variante, ela funciona até que razoavelmente quando você está jogando em quatro ou cinco jogadores. Agora, se você estiver jogando em três jogadores, essa variante, ela torna muito forte o poder de você abrir mão da carta. Porque normalmente com três jogadores vão sobrar muitas gemas na mina, ou seja, muitas gemas no saco preto, e aí fica fácil do jogador abrir mão de uma carta que traria para ele só uma moeda adicional em troca de tentar continuar tentando a sorte. Vale muito mais a pena ele continuar tentando a sorte. É difícil que alguém vai escolher pegar a carta. Já numa partida com mais jogadores, a não ser que tenha muitos jogadores que tenham explodido, uma grande quantidade de gemas já saiu. E a chance dele pegar gemas instáveis, pedras instáveis, aumenta muito. Então, começa a ser... Você tem que pensar realmente se vale a pena você continuar jogando e arriscando, ou pegar uma carta mais três moedas que são bem mais seguras. Então, assim, eu recomendo esta variante somente se você estiver jogando realmente em mais jogadores. Em menos jogadores, ela torna muito fácil você sempre continuar na mina. Bom, e isso foi Quartz. O jogo para três a cinco jogadores. Uma partida demora entre meia hora e cinquenta minutos. É claramente um push or luck, então, se você não é fã de jogo de muita sorte, você não vai gostar desse jogo. Mas é um jogo bem interessante. É um push or luck com uma certa variação por causa das cartas de ação. Na caixa da Funbox, fala que é 14 anos ou mais, mas isso eu já citei várias vezes, legislação brasileira exige que seja uma idade bem mais alta do que é necessário. Eu não lembro qual que é a idade recomendada na edição que está sendo publicada lá fora, mas eu vou pesquisar e eu escrevo aqui embaixo qual que é a idade recomendada fora do Brasil, que certamente é menos de 14 anos. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida quanto às regras, não esqueçam de pegar e escrever aqui para mim. eu tento solucionar a dúvida que você tiver na medida do possível, ok? Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também dêem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!